E eu estou com o Matheus de volta E eu estou meio desanimado Não sei o que eu estou desanimado Eu vou gastar o mesmo episódio da série de Vem ver que ela tem que gostar A nossa pista Nova série A nossa série que eu vou continuar Cadê a torcida do Matheus? Matheus, Matheus, Matheus E a do Guilherme Guilherme, Guilherme, Guilherme Guilherme Guilherme, Guilherme Aqui está a nossa pista Filma ela Ela vai descendo E aqui tem a Maria Buzão Aí, olha A Maria Buzão está aqui Segurando o fone dela O qual o nome que ela gosta Então vamos pegar os times Que eu pego ela Vou pegar o que? Pegar esse Pegar esse São três carros Três Quatro Então Calma aí pessoal Quando a gente pegar todos os carrinhos A gente volta Voltamos, eu peguei meus quatro carrinhos, peguei ele, ele, ele e ela. Pai, coloca eles aqui, ó. Pequeno aqui. Peguei os piores carros. Peguei os melhores. Cadê a tortilão do Matheus? Matheus, 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 Matheus. Gui, gui, gui. Deu, desculpa. Tá, McQueen. McQueen, eu também tenho o McQueen. E DJ Rolls, da Rosatão. Eu também tenho ele, só que esse aqui é diferente. É, o B&M, é, sério? Uhum. Reb Micker. Não, eu tenho Reb Micker. E tem o Jack Deport. Tá. Os meus são a Cruz Amires, o McQueen, esse aqui que eu esqueci o nome, esse aqui que eu também esqueci. Cadê esse aqui? Isso aconteceu? O Ace, esse aqui. Vamos lá, falei. Vamos ver que eu filmo. Tô seguindo com ele. Coloca aqui. Peraí. Vai, DJ Rolls! Gui, deixa que eu gravo pra mim fazer o negócio. Aí, vamos lá. Torcer. Cheguei, meu carinho. Vai seguir. No finalzinho. E vou com o McQueen, campeão, talvez. E o campeão dos campeões. Esse aí, vai seguir. Cadê a torcida no Matheus? Matheus, Matheus, Matheus. Depois, eu vou pegar o McQueen. Ih, essa é o McQueen lá da frente, não. Deixa eu trocar de carro. Que eu peguei alguns ruins aqui. Aqui, ó. Calma, deixa eles mesmo. Peguei alguns ruins aqui. O empresário do McQueen. O empresário do McQueen. É... O empresário também. McQueen. Dois McQuins. Sim, cara. E um fala. E eu vou com... Eu vou com o Reb-Lip. Ai, como eu sou bem teada, gente. Ó, cheguei. Campeão também. Aaaaaaah! Quanto mesmo, Matheus. Aisterna. Não! Ah, que troca. Eu quase fui. Onde é que foi? Jack do post. O meu depois é o McQueen aqui, ó. Vai ver. A questão. Nossa. Desde o começo eu só sabia. E aquele... Que ele é... Aaaaaah! Agora ele é do campeão. Você vê. Tudo novo campeão. Filma aí, hein, chegando. Seu merda! Calma. Não é pra nada da sua vida. Vai embora! Não pode avançar. E o meu parceiro é igual eu vou dar, pessoal. Se ninguém ganha o seu resultado. Eu vou começar assim. Vou dar a sua chance e se ganhar. Coloca aí. Não, eu vou com presa ali. Um, dois, três e vai! Não valeu! Ganhei um ponto! Não ganhou, não tá zero a zero. Ah, tá bem. O nome desse carro aí que você tá? Esse aqui é o RebMicro, não é? Não, esse aqui é o RebMicro. Esse aqui é o Eddie D. Tu vai lá. Meu campeão. Mas vem aqui. Esse eu sei! Esse eu sei! Eita, buzona! É um buzona! Eita porra, sai! Ele é meu! É seu não! Sai fora! Não, é aqui. É aquele. Vai lá, ele ganhou. Como foi você? Não! Tá? Eu não gosto mais dele. Eu gosto de uma coenha. Eu não gosto mais dele. Eu gosto de uma coenha. Vem comigo que você vai. Eu vou seguir aqui. O que vocês fizeram lá atrás? Eu não tava conversando. Você me fez. Sei bem. Ei, seu maconha é meu! Não é esse! Sei bem, vou ver como é que ela tá. Não, daqui, daqui, daqui! Vou ver como é que ela tá. Vou ver, vou ver. Ela tá caindo aí. Ai, que delícia isso foi! Matheus, cala sua boca! Eu não acredito. Você fez isso com ela. Não! Fez sim, cala sua boca. Isso aqui não é o cadastro da boca. Você vai fazer o maconha aqui, o maconha. É o maconha. Merda! Serão, merda! Serão, merda! Vai seguir, né? Vem! Eu acho que alguém vai perder. Ou será que não? Ou será que sim? Por que sim? Por que sim, por que não sim? Vai. Vai, barulho de novo. Confia em você, calma. Isso não é vencedor. Isso sim que eu. Filma, Laca. Não! Não! Zero, zero, por que não? Um, 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 um. Zero, zero! Bom, bom. É... Eu vou colocar o DJ Roll. Vem aqui, filma aí. Calma, deixa eu tirar uma foto dele. Ok. Calma. Tá frio? Segue. Até o... Não, não é assim que eu quero. Não consigo nem nem posso. Calma. Tirar uma foto da marca dele. Não é. Confira em você, que confira em você. É o DJ Roll. Tá. Segue, segue, segue. Opa, sai aqui mesmo. Eu não achei melhor fazer outro dia, eu tenho que ir embora. Vai, 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 vamos ganhar essa vez. Tá, essa é a minha última vez. É o quarto round. Falta... O quinto é o último. Quem ganhar, quem não ganhar, não ganha. Quem não fazer ponto, não ganha. Não tem problema. Pessoal, eu tenho... Não, Matheus, é o quinto round agora. Ah, não. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. É o último, Matheus. Tá. Já é sete horas, não é? Vai aqui. Vai aqui. Eu vou jogar o que eu faço, eu vou tentar fazer um combo. Eu vou jogar com o banho. Não. Você tá me jogando com os turistas? Eu. Eu. Tá, agora é a última vez minha. Espero que eu ganhe. Por favor. Tá falando aqui. Chega. Parece que ninguém ganhou hoje. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o like, meu Deus. Oh, Deus. Não. Não.